Olá, salve, salve! Depois de 45 anos, o Faixa Clube está em festa. Ele é o mais novo campeão amazonense em futebol. Veja como foi o jogo. Uma noite para ficar guardada na memória do torcedor. Fumaça tricolor antes da bola rolar. E a noite foi mesmo cheia de cores. O primeiro gol demorou a sair. Robinho jogada pela esquerda foi puxado pelo goleiro Raiz e Fran. Pênalti. Pênia na cobrança escolheu o canto e deixou tudo mais leve. É, mas o peso das costas saiu mesmo quando Cassiano marcou mais um, logo no início da segunda etapa. O Princesa disputava a quarta final consecutiva do Barazão. Esboçou uma reação. Jefferson, um artilheiro do campeonato, guardou o dele, também de pênalti. Precisando empatar a partida, a equipe de Managaburu deu espaço. Charles Schenco não perdoou e fez 3 a 1. Antes do juiz apitar o final do jogo, ainda teve direito a grito de olé. E foi assim que o Fast Club quebrou o famoso tabu. E deixou velho os torcedores parecendo meninos na beira do campo. Ação! Ação!